Cleiton e Romário no churrasco, um pouquinho diferente, tá? Você vai? Ei! Eita, menino! No churrasco! Vem comigo, assim! Tem de tudo, né? Eu nem lembrava mais o gosto do seu beijo Faz tempo que a gente tava separado Eu nem imaginava o quanto te desejo Pensei que nosso amor fosse casa encerrada Foi só te ver de novo pra eu perceber Que o meu coração só sabe te querer Bateu uma saudade, uma louca vontade de amar você Eu quero ouvir vocês aí Pelo amor de Deus, não me diga não Vem que tá na hora, tá aberta a porta pra você entrar Se eu pedir, você volta pro meu coração Pelo amor de Deus, não me diga não E que tá na hora, a hora é agora Pra você voltar Agora eu quero ver se a galera canta Fabrição no pandeiro Uma deusa, uma louca, uma feiticeira E ela tem um jeito lindo de me olhar nos olhos Me despertando sonho, loucura de amor Ela tem um jeito doce, ela tem um jeito doce de tocar meu corpo E me deixa louco, um louco sonhador Ela sabe me prender como ninguém Tem seus mistérios, sabe se fazer como ninguém E aí, meu caso sério Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Meu Deus, ela é demais Meu Deus, ela é demais Que moda boa, senhor